Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta pra vocês aqui na descrição com mais de 300 casos que eu já contei aqui no canal, então vão lá maratonar. Não esquece do like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação e também me acompanha nas redes sociais que eu sempre tô postando conteúdos lá pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser e o link vai estar na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Carrie Farber morava na cidade de Macedônia, no Iowa, Estados Unidos. E ela era descrita como uma pessoa cheia de vida, calorosa, capaz de iluminar qualquer lugar onde ela entrasse. Entretanto, ela nem sempre teve tanta luz assim em sua vida. A Carrie foi mãe aos 22 anos e a relação com o pai do seu filho não deu certo. Ela decidiu que tomaria conta do filho sozinha e não importava o que acontecesse, ela seria a melhor mãe que pudesse. Mas a mãe da Carrie, chamada Nancy, acredita que toda essa pressão de criar um filho sozinha pode ter sobrecarregado a filha, que foi diagnosticada com depressão quando estava mais perto dos seus 30 anos de idade. O seu quadro eventualmente se agravou pra um transtorno bipolar. Mas a Carrie quis se cuidar, ela fazia terapia e ela buscou tomar as medicações pra melhorar. Entretanto, segundo sua mãe, ela parou de tomar os seus remédios uma ou duas vezes, dizendo que precisava parar porque se sentia entorpecida grande parte do tempo. Ela buscou ajuda e em 2012, aos 37 anos, ela estava bem melhor graças à medicação. Nessa idade, ela tinha um emprego estável, trabalhando como programadora de computadores e criando seu filho sozinha. Seu trabalho era em Omaha, no estado de Nebraska, que ficava cerca de uma hora de viagem da sua casa. O seu filho Maxwell James, apelidado de Max, tinha 14 anos de idade e estava no ensino médio. A Carrie era a maior apoiadora do filho, ela estava animada com os estudos dele, com os esportes que ele estava praticando na escola. Então, ela estava muito feliz e vivendo super bem. Ainda em 2012, ela foi levar o carro dela pra uma oficina, e lá ela conheceu um funcionário do local chamado Dave Cropa, um mecânico de 35 anos. O Dave tinha se mudado naquele mesmo ano pra Omaha, depois de conseguir o trabalho na oficina. Ele tinha se separado recentemente de uma namorada de longa data, chamada Amy Flora, com quem teve dois filhos. O relacionamento dos dois tinha durado 12 anos. Pela primeira vez em muito tempo, o Dave estava sozinho. Então, cerca de seis meses antes de conhecer a Carrie, ele procurou se aventurar em aplicativos de encontros online. Ele se inscreveu em alguns sites de encontros, e a primeira pessoa que ele encontrou através desses sites foi uma mulher chamada Shanna Elizabeth Gollier, que gostava de ser chamada pelo seu apelido, Liz. O Dave disse que achou a Liz muito bonita e ficou atraído por ela logo no início, então eles marcaram o encontro. A Liz disse que era uma mãe solteira de duas crianças, que tinham mais ou menos a mesma idade que os filhos do Dave. Ela também era dona do seu próprio negócio, ela tinha uma empresa que oferecia serviços de limpeza. O primeiro encontro deles foi em uma cafeteria, eles se divertiram e riram juntos, se dando bem logo de cara. A partir do quarto encontro, eles começaram a ter relações, mas segundo o Dave, ele sempre deixou muito claro que ele gostaria de continuar se relacionando com outras mulheres, além da Liz. E aparentemente, ela concordou em manter a relação casual e não teve problemas com isso. Então, além dela, o Dave deixou bem claro também para as outras mulheres que ele conheceu através desses sites de relacionamentos que ele não estava procurando nada sério, que ele tinha se separado depois de um casamento longo e que ele não queria entrar em outro relacionamento no momento. Então, ele conheceu várias outras mulheres, teve vários encontros. Então, seis meses depois de conhecer a Liz, foi quando ele conheceu a Carrie, né? Quando ela foi até a mecânica para levar o carro dela e ele achou ela extremamente atraente. Ele relata que desde o momento que ele conheceu a Carrie, ele sentiu uma faísca entre os dois, que ela foi mostrar algumas coisas no carro e ele meio que sentiu uma tensão entre eles. E uma amiga da Carrie disse que ela contou para ela sobre ter conhecido esse homem, né? Sobre o Dave e que ela não sentiu muita atração por ele, assim, ele não fazia o tipo dela. Mas tinha alguma coisa nele que chamou a sua atenção. Alguns dias depois, o Dave acabou encontrando o perfil da Carrie nesse mesmo site de relacionamentos que ele usava. Então, ele começou a conversar com ela, chamou ela para um encontro e eles saíram para o primeiro encontro no dia 1º de novembro de 2012. Então, os dois foram jantar no Applebee's e depois o Dave chamou a Carrie para ir até o apartamento dele. Ela foi e chegando lá, ela falou para ele que se as coisas evoluíssem, ia ficar por aquilo mesmo porque ela não estava procurando por um namorado naquele momento. Então, logo que a Carrie estava saindo do apartamento para ir embora, ela cruzou com a Liz no corredor enquanto ela saía. A Liz estava indo para o apartamento do Dave sem avisar porque ela queria buscar umas coisas que ela tinha deixado lá. Então, as duas meio que se encontraram no corredor, mas esse encontro não durou nem 10 segundos. A Carrie pareceu não se importar com esse encontro com a Liz. Ela foi para a casa de uma amiga depois do encontro e nem sequer mencionou ter encontrado outra mulher e aí ela disse que o encontro foi super legal, que ela riu muito e se divertiu muito e que ela não sabia o que aconteceria depois, mas que as coisas pareciam estar dando certo. Mas o Dave acabou se apaixonando rapidamente pela Carrie. Como eu falei para vocês, ela trabalhava, né, a cerca de uma hora da casa dela, então era longe. E aí, esse trabalho ficava na esquina da casa do Dave. Então, ela tinha um grande projeto no trabalho e aí ele ofereceu que ela ficasse na casa dele para que fosse mais perto, para ela poder se preparar e tudo mais. E essa oferta pareceu facilitar muito a vida da Carrie, já que ela estava trabalhando muito, então ela ficava até mais tarde no trabalho, era longe de casa. E assim, ela conseguia se preparar melhor e podia ficar um pouco mais tranquila. Então, ela aceita ficar na casa dele, né, nesse período que ela tinha esse projeto no trabalho e ela pediu para a mãe dela ficar na casa dela cuidando do filho dela, já que ela teria que ficar lá por uns dias. Então, na manhã do dia 13 de novembro, a Carrie ainda estava ficando na casa do Dave, então é seis e meia da manhã, ele sai para o trabalho, se despede dela, dá um beijo nela e sai. E aí, ela fica na casa. E nesse horário, ela já estava trabalhando, então ela já estava com o computador dela. E os dois tinham combinado que eles se encontrariam mais tarde naquele dia. Então, o Dave foi para o trabalho e um tempo depois ele recebe uma mensagem de texto da Carrie que ele considerou muito estranha. Nessa mensagem, ela dizia que queria morar junto com ele, que estava preparada para morar com ele e ele achou muito estranho, porque eles já tinham conversado sobre isso. Não era uma coisa que eles queriam naquele momento, aí do nada ela disse que queria mudar para a casa dele. Ele respondeu que ele não estava interessado. A resposta que ele recebeu da Carrie foi dizendo Tudo bem, eu tenho outro namorado mesmo, eu te odeio, eu não quero te ver nunca mais. E nessa mensagem tinham muitos palavrões e ele achou tudo muito esquisito. Ainda naquela manhã, a mãe da Carrie também começa a receber umas mensagens da filha que também ela achou que estavam super estranhas. As duas eram muito próximas. Então, nessa mensagem, a Carrie estava afirmando para a mãe dela que ela tinha conseguido um emprego no Kansas e que ela se mudaria para lá. O que foi muito estranho, essa mensagem veio do nada. Então, a mãe dela não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, a Nancy resolve perguntar para o neto, para o Max, se ele sabia alguma coisa sobre isso. Ele disse que a mãe realmente tinha procurado um emprego no Kansas e que, então, aparentemente ela tinha conseguido. E achando tudo isso muito esquisito, a Nancy decide ligar para a Carrie. Ela liga várias vezes e ela não atende nenhuma vez, também não retorna as ligações, o que era extremamente incomum. E ainda no mesmo dia, o Dave volta para casa. A Carrie já não estava mais lá e o carro dela também não estava lá. Porém, ela tinha deixado alguns pertences no apartamento dele. Dois dias se passam e ele volta a receber mensagens dela. E nessas mensagens, ele disse que ela estava sendo extremamente agressiva, dizendo que ele tinha arruinado a vida dela. Já a mãe da Carrie estava ficando extremamente preocupada porque as duas conversavam sempre, muito pelo telefone. Ela continuou conversando por mensagem, mas a filha nunca atendia os telefonemas. E ela achava muito estranho que ela não atendesse. Só que o casamento do meio-irmão da Carrie estava chegando, ia ser no dia 16 de novembro. Então, a mãe deles pensou que nesse dia ela veria a filha. A Carrie tinha combinado que ela buscaria o Max em casa para eles irem até o casamento. Só que ela não apareceu para buscar ele, então ela perdeu a cerimônia e a partir disso a mãe dela começou a ficar extremamente preocupada que tinha alguma coisa errada. Então, ela decide ir até a polícia e relatar o desaparecimento da filha e ela explica que a Carrie tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar e que ela estava tomando medicamento. As autoridades entram em contato com a Carrie para ver se estava tudo bem e aí ela responde dizendo para eles deixarem ela em paz e eles entenderam o recado. Então, assim, para a polícia, como eles sabiam que ela era bipolar, eles acreditavam que essa mudança de comportamento se deu porque ela tinha parado de tomar os medicamentos e aí eles não levaram a busca por ela a sério e ficou por isso mesmo. Depois disso, o Dave continuou recebendo mensagens do número da Carrie e além das mensagens ele começou a receber e-mails também e aí nesses e-mails ela dizia que ia fazer de tudo para que eles sofressem muito e aí às vezes ela dizia que ela tinha certeza que eles pertenciam um ao outro. Já outras mensagens eram bem agressivas e até ameaçadoras. Então, o Dave disse que também grande parte dessas mensagens eram sobre a Liz. Quando ele teve o primeiro encontro com a Carrie, ele chegou a mencionar que estava vendo outra pessoa, que no caso era a Liz e ela pareceu não se importar, só que aí nessas mensagens ela citava muito a Liz e parecia que ela tinha muitos ciúmes. E aí o Dave decide conversar com a Liz sobre isso e aí ela conta que ela também estava recebendo mensagens e e-mails da Carrie e aí ela disse que achava toda essa situação muito estranha porque elas tinham se conhecido rapidamente, né, por tipo 10 segundos. E ela estava se perguntando como essa mulher conseguiu o número e o e-mail dela. Dez dias depois, a Liz chega em casa do trabalho e percebe que a garagem dela tinha sido vandalizada. Tinham alguns xingamentos feitos com tinta spray e ela decide contar, né, ligar para a polícia e contar que isso tinha acontecido. Só que como o Dave era a pessoa que ligava as duas, né, a Carrie e a Liz e também ele tinha sido a última pessoa a ver a Carrie, ele se tornou uma pessoa de interesse para a polícia. Só que ao conversar com ele, ele contou que estava recebendo todos esses e-mails, essas mensagens ameaçadoras e a polícia entendeu meio que o que estava acontecendo, que eles já tinham visto aquilo em outros casos antes. Já a Carrie continuava se comunicando com a família dela e conversando sempre com a mãe e toda vez que a Nancy, a mãe dela, pedia para elas conversarem por telefone porque ela queria ouvir a voz da filha, a Carrie respondia que só as mensagens já eram suficientes. A Nancy, a essa altura, estava extremamente preocupada com toda a situação e aí a Carrie começou a falar nas mensagens que ela estava planejando levar o Max para morar com ela no Kansas e isso deixou ela mais preocupada ainda porque ela não sabia realmente como estava a saúde da filha, ela não via a filha há muito tempo e nada daquilo parecia fazer sentido para a mãe da Carrie, então o tempo foi passando e ela começou a perder várias datas importantes como o aniversário de 15 anos do filho dela, o funeral do próprio pai e feriados também como ação de graças e até o próprio aniversário que são datas que ela com certeza estaria com a família. A Nancy relata também que logo depois de perder o marido, ela teve um sonho com ele, que ela disse que o sonho foi extremamente irreal e que nesse sonho o marido falava para ela não se preocupar porque a Carrie estava com ele. Mas mesmo assim, ela tinha esperanças de que a filha aparecesse ou que ela encontrasse a filha dela com vida. Ela continuava recebendo mensagens da Carrie e continuava pedindo para a filha atender as ligações, mas isso nunca aconteceu. E aí a estação começou a mudar, começou a ficar mais frio, então a Nancy decidiu ir até a casa da Carrie para ver se ela tinha pegado as roupas de inverno dela, mas estava tudo lá e ela achou muito estranho, começou a se perguntar onde a filha estava, se ela estava passando frio, o que estava acontecendo, porque ela realmente não sabia. E aí ela disse que a partir desse momento, as mensagens que ela recebia do número da Carrie começaram a ficar agressivas, dizendo que ela era uma péssima mãe e que era controladora. E foi nesse momento que a Nancy começou a prestar atenção em alguns detalhes nessas mensagens. Tinham vários erros ortográficos que ela achou bem esquisito porque a filha dela nunca cometia aqueles erros, ela inclusive disse que a filha era uma defensora da ortografia, então era muito estranho que ela estivesse escrevendo daquela forma. Já para o Dave as coisas estavam ainda piores porque ele começou a perceber que ele estava sendo perseguido, então ele recebia cerca de 60 mensagens por dia e até 100 e-mails por dia com mensagens ameaçadoras, ele também recebia muitas ligações, então ele mudou de número várias vezes, mas não adiantava. Ele até conta que teve uma noite que ele estava em casa, sentado na poltrona dele com os pés para cima vendo TV e que ele recebeu uma mensagem dizendo que ele estava sendo observado e que na mensagem dizia exatamente como ele estava, a cor da camiseta dele, e dizia que uma das coisas favoritas da Carrie, no caso, que era o número que estava mandando, era ficar à noite do lado de fora observando ele. Quase dois meses depois que os assédios começaram, em uma noite de janeiro de 2013, o Dave estava voltando para casa depois do trabalho quando ele notou um veículo familiar em um estacionamento próximo. Quando ele se aproximou, ele percebeu que era o Ford Explorer da Carrie, o carro dela, e como ele já tinha consertado esse carro para ela, ele conseguiu reconhecê-lo com facilidade. Ele tirou uma foto da placa e enviou para a polícia. A Carrie estava sendo procurada por dois departamentos de polícia diferentes. Um deles procurava ela como uma pessoa desaparecida, enquanto o outro como uma stalker, uma perseguidora. Quando a polícia localizou o veículo e conseguiu fazer uma busca no interior, eles procuraram por impressões digitais. Não encontraram nada, exceto uma embalagem de balas de menta, onde encontraram uma única impressão digital perfeitamente preservada, mas essa impressão não pertencia a Carrie e a nenhuma outra pessoa na base de dados do FBI. As semanas foram passando e a Nancy permanecia sem saber aonde a filha estava. Ela retomou a esperança cinco meses depois, quando um homem ligou dizendo que teria visto a Carrie no Siena Francis House, um abrigo para pessoas sem teto em Omaha, no Nebraska. O homem em questão disse que até conversou com a Carrie e que ela queria que sua mãe fosse buscá-la. A mãe dela vai até o abrigo animada para encontrar a filha e trazê-la de volta. Ela pediu para que os investigadores a encontrassem no local, mas quando eles chegaram, descobriram que a Carrie nunca esteve lá. Uma amiga da Carrie chamada Amber também recebeu uma mensagem dela, dizendo que ela finalmente quer voltar para casa. A Amber demonstrou apoio para a amiga, mas nunca conseguiu marcar um encontro com ela. Seis meses depois do desaparecimento, o Max decidiu mandar uma mensagem no Facebook da sua mãe para ver o que aconteceria. Ela respondeu. O Max então mandou outra mensagem pedindo que a mãe respondesse três perguntas, provando que realmente era ela. A primeira pergunta era qual o seu nome do meio? A segunda, qual foi o nome do nosso primeiro cachorro boxer? E a terceira, quem era meu melhor amigo quando criança? Mas essa mensagem nunca foi respondida. Em maio de 2013, o perfil do Facebook da Carrie estava bastante ativo. Ela fazia postagens cheias de erros gramaticais, dizendo que já tinha respondido perguntas o suficiente para provar a si mesma, e que ela estava cansada. Outro post dizia que as pessoas podiam não acreditar que ela era a filha, a mãe, a irmã e a amiga que seus familiares conheceram a vida toda, ou poderiam simplesmente deixá-la em paz. Na mesma postagem, ela disse que sumiu por vontade própria, e que estava cansada de todos a incomodando, dizendo o que ela precisava fazer. Carrie ainda afirmou que não estava desaparecida, que ela simplesmente não queria voltar para casa. E por ela ser uma mulher adulta, ela tinha esse direito. Ela inclusive disse que convidou o filho para ir com ela, e que ele não quis. Enquanto isso, tanto o Dave quanto a Liz continuavam recebendo muitas mensagens ameaçadoras. Já faziam seis meses, né? E aí eles acabaram conseguindo encontrar apoio um no outro no meio disso. E aí eles voltam a se relacionar, e o Dave disse que era comum que os dois estivessem juntos, fazendo alguma coisa, como por exemplo, vendo TV. E aí começassem a receber várias mensagens, tanto no celular dele quanto no da Liz. Então as mensagens e os e-mails, né, continham muitas ameaças, e o Dave disse que um desses e-mails dizia que a Carrie iria matar a Liz. Nesse e-mail tinha uma foto de uma mulher amarrada no porta-malas de um carro, então o Dave liga para a Liz imediatamente, para ver se ela está bem. Ela responde que está tudo bem, que não era ela na foto. E mais tarde ele recebe outro e-mail da Carrie com um link de um obituário falso da Liz. Até que meses depois, no dia 17 de agosto de 2013, a casa da Liz pega fogo. Então ela tinha alguns animais de estimação, e todos eles morreram no incêndio. Ela tinha dois cachorros, um gato e uma cobra. A polícia é chamada para o local, e eles falaram que era bastante óbvio para eles que aquele incêndio tinha sido provocado de maneira intencional. E nisso a Liz conta para os policiais que ela estava sendo ameaçada já há muitos meses, e que ela acreditava que quem tinha cometido aquele crime era a Carrie. Ela disse que ela recebia mensagens e e-mails da Carrie ameaçando tanto ela quanto seus filhos. Depois que isso aconteceu, o Dave começou a ficar bastante paranoico com a situação. ele decidiu comprar uma arma para se proteger. E aí várias outras coisas estranhas continuaram acontecendo. O local de trabalho dele foi invadido e vandalizado. Picharam com um spray numa parede e Dave bate em mulheres. No dia 1º de novembro de 2013, exatamente um ano depois do primeiro encontro do Dave e da Carrie, ele recebe um e-mail, onde ela chama ele de meu marido, e ela manda uma foto de uma faca dizendo que ela está andando em volta do prédio dele. O Dave ainda estava se relacionando com a Liz, mas não de forma exclusiva, então ele continuava acessando aqueles sites de relacionamentos, conversando com outras mulheres, saindo com outras mulheres, e todas elas viravam alvo da Carrie. Em janeiro de 2014, uma amiga do Dave, chamada Heather, estava ficando na casa dele, e ela disse que em algum momento, assim, eles estavam conversando e ele começou a receber muitas mensagens no celular, uma depois da outra, e que também teve um momento que ela ouviu alguém mexendo na maçaneta da porta, e horas depois, quando eles já estavam dormindo, alguém jogou um tijolo pela janela do banheiro. Eles decidem chamar a polícia, que vai até lá, conversam com o Dave, e aí ele pede pra Heather entrar com ele no carro, pra eles irem até a casa da Liz, pra checar se ela estava bem, porque ele disse que já fazia muito tempo que ela estava sendo ameaçada, assim como ele. E aí o tempo foi passando, o Dave e a Liz tinham um bom relacionamento, eles continuavam se vendo, se relacionando, e também eles até foram em um encontro duplo com uma amiga da Liz, e essa amiga disse que os dois pareciam super bem juntos, que eles faziam muito bem um pro outro, e que ela sabia que a amiga queria algo mais sério, mas que ela não ia ficar pressionando o Dave pra isso. Mas as mensagens continuavam, até a Amy, que era a esposa do Dave, mãe dos filhos dele, recebeu mensagens ameaçadoras também, então parecia que qualquer pessoa que estivesse na vida do Dave, acabava virando alvo. E aí o Dave muda o número do telefone mais uma vez, e dessa vez as mensagens pararam um pouco. Em 2015 ele se muda pra Council Bluffs em Iowa, e aí ele para de passar tanto tempo com a Liz. Council Bluffs é uma cidade pequena, cheia de pessoas trabalhadoras, e que costumam se ajudar, é considerado uma comunidade rural. Dois anos e meio depois do desaparecimento da Carrie, na primavera de 2015, as ameaças e assédios ainda aconteciam com as pessoas próximas ao Dave. Os detetives Ryan Avis e Jim Doughty, que trabalhavam no escritório do xerife em Council Bluffs, Iowa, não tinham trabalhado no caso, mas ouviram sobre e ficaram intrigados sobre o misterioso desaparecimento da Carrie. Por isso, eles se voluntariaram pra assumir a investigação e decidiram olhar pro caso de diferentes ângulos. O Jim iria trabalhar no caso, supondo que a Carrie estava morta, e o Ryan trabalharia no caso, supondo que ela estava viva. Dessa forma, eles acreditavam que um deles conseguiria descobrir o que realmente aconteceu. Os investigadores começaram pegando os arquivos iniciais do caso, eles tinham conhecimento de que ela sofria de transtorno bipolar, mas ambos acreditavam que isso não estava relacionado ao seu desaparecimento. Algo que o detetive Ryan observou e levantou uma bandeira vermelha foi o fato de que as suas contas bancárias não tinham tido qualquer atividade desde o desaparecimento. Ele explicou que adultos não somem dessa maneira sem gastar qualquer dinheiro. Ninguém viu a Carrie, ninguém ouviu sua voz e aquilo não fazia sentido. A Carrie tinha um bom salário, morava em uma boa casa e Ryan chegou à conclusão de que não teria como provar que ela estava viva. Então, eles perceberam que ela poderia estar morta durante todo esse tempo desde o momento em que deixou o apartamento do Dave na manhã do dia 13 de novembro de 2012 e por conta disso eles resolveram reabrir o caso. Para o detetive Dean o que chamou a atenção foi o fato de que a Liz nunca esteve envolvida na vida da Carrie até o desaparecimento. Para ele era algo suspeito que do nada ela se tornasse um grande foco do assédio. Para ele, a Liz era definitivamente uma pessoa de interesse. O ponto da investigação naquele momento era descobrir quem estava mandando aquelas mensagens já que eles tinham concluído que a Carrie provavelmente não estava viva. E como toda a comunicação que a Carrie teve com qualquer pessoa depois do desaparecimento foi completamente online os investigadores pediram ajuda a um colega chamado Tony Cava um administrador forense digital que também trabalhava no escritório do xerife. Anos antes, em 2013 tanto Dave quanto a Liz haviam concordado em baixar o conteúdo dos seus telefones para o grupo inicial de investigadores. Todo esse conteúdo estava nos arquivos originais do caso e permitiu que os investigadores conseguissem conectar alguns pontos. O propósito inicial era ver se eles conseguiam descobrir de onde as mensagens da Carrie estavam sendo enviadas. O Anthony diz que eles sabiam que as mensagens não pareciam ter sido enviadas pela Carrie. Durante aqueles três anos a Carrie ou alguém se passando por ela tinha enviado cerca de 15 mil e-mails no total. Deveriam existir entre 25 a 50 mil mensagens de texto enviadas. Ele ainda diz que quem quer que estivesse se passando pela Carrie aperfeiçoou cada vez mais a forma de esconder o endereço IP tentando esconder sua identidade real. Os investigadores conseguiram encontrar no celular da Liz uma foto do Ford Explorer da Carrie e os dados da imagem mostravam que a foto tinha sido tirada há cerca de um mês antes da polícia ter recuperado o veículo. O detetive Jim diz que parecia que a Liz sabia onde o carro da Carrie estava antes mesmo da polícia. Outra coisa que a polícia descobriu foram seis ligações feitas para a residência da Carrie. A pessoa que ligou usou o prefixo 67 para disfarçar o número então eles chegaram à conclusão que a Liz ligou para a Carrie seis vezes. Para a polícia aquilo não fazia o menor sentido já que a própria Liz tinha dito que conheceu a Carrie apenas naquele momento em que passou por ela no corredor. Os investigadores também encontraram a foto que havia sido enviada para o Dave de uma mulher amarrada e descobriram que a foto foi tirada pelo celular da Liz. Eles perceberam que a Liz havia se amarrado colocado fita adesiva em sua boca se colocado no porta-malas do carro e de alguma forma tirado aquelas fotos de si mesma. Outra coisa encontrada nesses arquivos foi um vídeo filmando alguém andando do lado de fora do apartamento do Dave. O vídeo foi postado no YouTube sob o nome de Carrie mais o endereço IP estava registrado na casa da Liz. Em maio de 2015 os investigadores foram até a casa da mãe da Carrie para entrevistá-la. Eles disseram que acreditavam em suas alegações de que sua filha havia desaparecido e que algo tinha acontecido com ela. Durante a conversa a Nancy deu outra pista para os investigadores. Ela relatou que logo que a filha desapareceu em 2012 ela recebeu uma mensagem de texto dizendo que a Carrie havia vendido toda a sua mobília e pedindo para que a Nancy deixasse que o comprador entrasse na casa para pegar tudo. Para aprovar a venda a Carrie ter enviado uma foto de um cheque para o pagamento da mobília que estava assinado por Shanna Gollier. Os investigadores sabiam que o nome da Liz era Shanna e perceberam que aquilo era mais um detalhe que fazia uma conexão entre as duas. Mesmo que esses fatos não tenham dado respostas aos investigadores sobre o que aconteceu com a Carrie deu a certeza de que a Liz sabia mais do que ela estava contando. Além disso lembra que eu falei para vocês que eles encontraram dentro do carro da Carrie um papel de bala que tinha uma impressão digital perfeitamente preservada eles fizeram testes e descobriram que pertencia a Liz. Enquanto a investigação corria o Dave percebeu que a arma que ele tinha comprado sumiu do nada então ele relatou isso para a polícia. No dia 4 de dezembro de 2015 dois investigadores que estavam cuidando do caso estavam trabalhando no escritório do xerife até que a Liz apareceu no local. Eles ficaram bem surpresos com a presença dela e ela disse que foi até lá para prestar uma queixa de assédio contra a ex-esposa do Dave, Amy. Depois que ela foi embora um dos detetives decidiu ir até a casa dela para fingir que ia conversar com ela sobre a queixa para ver se ele conseguiu alguma informação a mais e aí ela começou a dizer que ela acreditava que na verdade quem estava ameaçando ela durante todo esse tempo era a Amy e não a Carrie então o detetive pede para ela passar as informações do celular dela para ele para ele poder investigar e ela assina uma autorização. Durante a conversa Liz também mencionou que ela sabia que a arma do Dave tinha sido roubada e que ela também acreditava que a Amy tinha roubado a arma ela sabia qual era a arma ou modelo ela sabia muitas informações então em certo momento o detetive disse que ela percebeu que estava dando muitas informações detalhadas e começou a desconversar quando ele voltou a fazer perguntas sobre a arma. No dia seguinte Liz ligou para o 911 dizendo que tinha levado um tiro na perna enquanto ela andava no parque Big Lake Park que é um parque bem grande com lago onde muitas famílias vão lá para passar o tempo. Ela relatou que estava fazendo uma caminhada no parque que ela estava cansada e decidiu descansar sentou num banco e que uma mulher apareceu mandando ela deitar no chão e que depois ela atirou na perna dela. Ela disse que essa mulher abordou ela pelas costas então ela não conseguiu ver direito o rosto dela e que logo depois de atirar ela fugiu e que ela esperou um tempo até se sentir segura e aí foi andando até o carro dela e imediatamente fez a ligação. Em um primeiro momento ela disse que não sabia quem poderia ter atirado nela mas depois ela começou a dizer que ela achava que tinha sido a Amy e aí fizeram várias buscas no parque até com helicópteros mas não conseguiram encontrar a suspeita. O detetive Ryan achou muito estranho que um dia antes ela fez questão de falar pra ele que ela sabia que a arma tinha sido roubada e logo no dia seguinte ela levar um tiro. Então eles começaram a acreditar que a Liz tinha atirado nela mesma e nisso eles tinham chamado a Amy pra conversar com ela mas ela tinha um álibi super sólido então ela foi liberada sem acusações. Enquanto isso o outro investigador tava trabalhando naquele material que eles pegaram do celular da Liz e nisso ele descobriu que ela tinha registrado cerca de 20 a 30 e meios diferentes todos com variações do nome da Carrie ele também descobriu que ela usava um aplicativo onde você conseguia agendar mensagens e isso explicaria todas as vezes que ela tava com o Dave e os dois começavam a receber mensagens da Carrie então durante a investigação com as informações que eles tinham os investigadores concluíram que a Liz usava de 40 a 50 horas por semana personificando a Carrie pelos últimos 3 anos duas semanas depois de levar o tiro no dia 10 de dezembro a Liz foi levada pra uma entrevista pelos investigadores naquele momento ela insistia com os investigadores que eles deveriam investigar a Amy nesse ponto a Liz não fazia ideia de que ela era a principal suspeita no caso Ness um dos detetives disse que eles fizeram uma grande descoberta no caso que eles encontraram restos mortais que acreditavam ser da Carrie e aí eles perguntam pra Liz se ela conhecia alguém que poderia querer machucar a Carrie e ela diz que ela não conhecia a Carrie o suficiente pra saber se tinha alguém querendo fazer isso mas aí conforme a entrevista foi passando ela voltou a falar sobre a Amy dizendo que acreditava que era ela meio que tentando tirar a atenção de si mesma o detetive Jim fez com que a Liz pensasse que ele tava acreditando nela e que quem tava fazendo tudo aquilo era realmente a Amy e pediu que ela ajudasse ele a provar que era ela que tava por trás de tudo isso ele pediu pra que caso a Liz recebesse qualquer mensagem da Amy a partir daquele momento que ela fosse direto mostrar pra ele eles basicamente disseram que queriam a ajuda dela pra fazer com que a Amy confessasse o crime então eles pediram pra que se ela recebesse qualquer nova mensagem da Amy a partir daquele momento era pra mostrar direto pra eles eles sabiam que ela ia fazer isso porque ela queria colocar a culpa em outra pessoa e ela queria a Amy presa então eles acreditavam que assim ela iria incriminar a si mesma dando vários detalhes sobre o crime e até mesmo talvez falando aonde o corpo estava e os investigadores sabiam que a Amy não tinha nada a ver com isso era só uma tática e aí poucos dias depois eles começam a receber umas mensagens que a Liz encaminhava pra eles e nessas mensagens que no caso ela dizia que a Amy estava mandando ela dizia que ela tinha atirado nela no parque e que tinha se livrado da arma o detetive pede pra Liz tentar conseguir mais detalhes sobre como teriam sido os momentos finais da Carrie e o que poderia ter acontecido com ela poucos dias depois a Liz encaminha outro e-mail pra eles e esse e-mail estava completamente cheio de detalhes sobre todo o crime no e-mail a Amy disse que quando ela conheceu a Carrie a Carrie não parava de falar sobre o Dave ser marido dela agora e que ela teria atacado a Amy e a Amy teria revidado com uma faca ela teria esfaqueado a Carrie de 3 a 4 vezes depois teria queimado o corpo e jogado em sacos de lixo o detetive disse que a quantidade de detalhes do e-mail era horrível e era tudo extremamente gráfico a polícia sabia que um dos grandes medos da Liz era que o Dave e a Amy voltassem então eles decidiram fingir que eles tinham voltado que eles inclusive estavam morando juntos e pouco tempo depois eles recebem uma ligação da Liz dizendo que estava muito chateada pelo fato da Amy ainda não ter sido presa eles respondem que eles estão construindo o caso mas que eles precisavam de mais informações que apenas o culpado saberia pouco tempo depois mais e-mails aparecem onde a Amy estaria confessando o crime dizendo que assassinou a Carrie dentro do próprio carro dela e como nesse e-mail apontava que o veículo era a cena do crime os investigadores foram novamente investigar o carro da Carrie dessa vez de uma forma mais minuciosa quando eles retiraram o tecido do banco do passageiro tinha uma mancha vermelha que eles determinaram que era sangue da Carrie então tendo essa prova a partir desse momento não era mais um caso de pessoa desaparecida e sim um caso de homicídio o departamento de polícia de Omaha precisou se envolver na investigação já que a maior parte do caso aconteceu em Omaha além disso o detetive de casos de homicídios arquivados David Schneider também se juntou às investigações em 25 de fevereiro de 2016 a Liz foi levada para a entrevista sob a alegação de que ela tinha o mandado por uma multa de trânsito não paga mas quando ela já estava dentro da delegacia eles revelaram que na verdade se tratava de uma entrevista sobre a Carrie o detetive Schneider entrevistou a Liz e confrontou ela com as evidências encontradas pelos outros dois investigadores que eram as fotos no celular dela o endereço IP da sua casa e os e-mails de confissão da Amy ela disse que não sabia de nada disso e ela alegou que nem tinha serviço da internet mas quando ela estava sendo interrogada os investigadores conseguiram um mandado de busca para o apartamento dela dentro do local eles encontraram alguns pertences da Carrie incluindo uma câmera fotográfica digital e uma filmadora que eles acreditam terem sido roubadas da casa da Carrie na filmadora eles encontraram um vídeo da Carrie falando sobre como ela acreditava que alguém havia vandalizado seu carro o vídeo foi feito dois dias antes do seu desaparecimento a polícia acreditava que a responsável era a Liz no dia 22 a Liz foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau eles concluíram que o crime teria acontecido devido a ciúmes extremos e raiva que a Liz sentia da Carrie por estar namorando do mesmo homem que ela por não ter encontrado o corpo a polícia deduziu que a Liz poderia ter queimado os restos junto com a casa dela naquele incêndio a procuradora que trabalhou no caso a advogada do condado de Douglas Brenda Beedle disse que esse foi de longe o caso mais difícil que ela levou a julgamento ela disse que não tem como alguém deixar o seu cachorro morrer em um incêndio que a própria pessoa iniciou e também não havia como alguém atirar no próprio fêmur querendo dizer que eram coisas difíceis de se acreditar que a Liz realmente tinha feito o advogado de defesa da Liz James Martin Davis solicitou a renúncia ao julgamento com júri em favor de um julgamento com bancada ou seja um julgamento em que um juiz decidiria o resultado sem um júri o James era um advogado muito famoso e conhecido por ser muito bom ele era quase uma lenda no Nebraska segundo ele não havia corpo ou cena do crime ou arma do crime não tinha também provas de que a Carrie realmente estivesse morta e ele disse que solicitou a renúncia ao julgamento com júri para que ele conseguisse finalizar o caso antes do corpo ser encontrado poucos meses antes do início do julgamento que estava marcado para acontecer em 2017 o Dave lembrou que ele tinha um tablet guardado e entregou o dispositivo às investigações no tablet eles descobriram um cartão de memória SD que também estava no celular da Liz na época do crime e no cartão haviam diversas imagens deletadas e ele conseguiu recuperar todas dentre essas fotos ele encontrou uma que ele nunca tinha visto antes que no começo ele não entendeu direito o que era mas ele começou a observar com mais cautela e percebeu que era um pé com uma tatuagem e era um pé em decomposição a tatuagem era o símbolo chinês para a palavra mãe a mesma tatuagem que a Carrie tinha no pé foi nesse momento que o detetive descobriu que a Liz não só tinha cometido o crime como havia tirado fotos depois no julgamento que se iniciou em maio de 2017 a promotora disse que a Liz era uma mulher diabólica e cruel que além de ter cometido um crime horrível ficou assediando outras pessoas por anos já o advogado de defesa da Liz disse que todas as provas que eles tinham eram circunstanciais e que a Liz na verdade era uma vítima e ele falou mais uma vez sobre o fato do corpo nunca ter sido encontrado em agosto de 2017 o juiz considerou Liz culpada de assassinato em primeiro grau e a condenou à prisão perpétua Liz foi enviada para o centro correcional para mulheres de Nebraska onde permanece até hoje ela mantém sua inocência dizendo que o assassinato de Carrie permanece solto a autora Leslie Rue que escreveu o livro A Tangle Web que é um livro sobre a Carrie ela havia entrado em contato com a Liz perguntando se ela queria dizer alguma coisa já que ela publicaria um livro e a Liz respondeu que sim então ela recebeu diversas cartas da Liz nas quais ela disse que nunca vai parar de lutar enquanto não estiver livre e enquanto a polícia não encontrar a pessoa certa os investigadores Jim Doty Ryan Aves e Anthony Cava estabeleceram um fundo de bolsa de estudos no nome de Carrie na faculdade comunitária local na qual ela estudou na esperança de associar algo positivo à sua memória a Nancy diz que queria que sua filha fosse lembrada como uma mulher divertida amável talentosa esperta que ela era atualmente o filho de Carrie é engenheiro de software em uma empresa chamada Fetch Rewards aparentemente seguindo os passos da mãe e se tornando um programador de computadores hoje ele é casado com uma mulher chamada Sarah bom gente esse foi o caso de hoje é um caso muito doido que pra mim parece muito uma história de filme não parece real tem aqui no YouTube um tipo um documentário chamado A Tangle Web sobre o caso pra quem quiser assistir quero muito saber o que vocês acharam desse caso então me contem aqui nos comentários não esquece do like que me ajuda muito na divulgação também me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo playlist completa do Kim tá na descrição assim como o podcast pra vocês ouvirem e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau